Já mostramos aqui no Cidade Alerta, Sergipe, as ações criminosas da facção criminosa Bonde do Maluco, o BDM, fundada lá em Salvador e que tem ramificações aqui no nosso estado. Tráfico, roubo, abancos, homicídios são os principais crimes cometidos pelos integrantes deste grupo que, após uma série de investigações e ações da polícia baiana, esse grupo migrou para outro estado. O escritório passou a funcionar, digamos assim, lá no Mato Grosso do Sul. O líder desse bando caiu em confronto, o José Francisco Lumes, esse daqui, mais conhecido como Zé de Lessa. Você vai ver agora as informações sobre esta parte da operação, porque o Zé de Lessa foi encontrado pelos policiais em uma chácara lá entre as cidades de Aralmoreira e Coronel Sapucaia, onde estava escondido desde a última segunda-feira, quando realizou um ataque a um carro forte e teria executado quatro pessoas entre as cidades de Carapó e Amambaí, na fronteira do Brasil com Paraguai. Zé de Lessa, esse que aparece do baralho do crime da SSP lá do estado da Bahia, seria o responsável por dezenas de assaltos a agências bancárias. E a quadrilha liderada por ele também estaria participando, fez ali todo aquele caso do 100 milhões de reais levados da agência do Banco do Brasil em Bacabal, isso há um ano, no interior do Maranhão. Douglas Magalhães tem outras informações sobre este caso, põe no Cidade. Nos últimos meses, dezenas de bandidos ligados à facção criminosa Bonde do Maluco foram presos no estado de Sergipe por homicídios, tráfico de drogas e também assaltos à mão armada, o que demonstra a forte atuação desta facção criminosa aqui no estado de Sergipe. O Bonde do Maluco foi criado na Bahia, mas em pouco tempo muita gente migrou aqui para o estado. Isso preocupa bastante as autoridades policiais que têm feito o que pode na tentativa de desmantelar a facção criminosa, que recentemente mudou a sua base de Salvador para Mato Grosso do Sul, numa chácara na divisa com o Paraguai, o principal líder, Zé de Lessa, vinha atuando. Era de lá que ele mandava toda a droga para o Nordeste do Brasil. Mas essa base do Bonde do Maluco chegou ao final ontem pela manhã, quando a polícia fez um cerco e matou cinco elementos ligados ao Bonde do Maluco. Dentre eles, José Francisco Lumes, o Zé de Lessa, principal elemento da facção. Ele é tido como o as de ouro no baralho do crime lá no estado da Bahia. Com essa baixa do Bonde do Maluco, espera-se que a atuação desses bandidos aqui no estado de Sergipe diminua. Se não quer que a notícia seja divulgada, não deixe que o fato aconteça. E a gente continua falando sobre esta operação que resultou na morte do Zé de Lessa, o líder do Bonde do Maluco. Você notou que existe o baralho do crime no nosso estado vizinho. O baralho do crime é um catálogo que reúne informações dos foragidos mais perigosos lá da Bahia, com nome, apelido, área de atuação, além da foto. A divulgação teve como objetivo contar com a ajuda de denúncias anônimas que puderam localizar o criminoso. E através desse mecanismo, o Zé de Lessa foi encontrado. Outras informações sobre esta operação com o William Franco, direto da cidade de Dourados, no Mato Grosso do Sul. A reportagem é da TV MS, afiliada à Record TV. Os suspeitos estavam escondidos em uma chácara, na região de fronteira entre Brasil e Paraguai. Eles foram surpreendidos pela polícia ainda de madrugada. Durante o confronto, quatro morreram e um fugiu. Dez horas depois, ele foi encontrado e também morreu em troca de tiros com a polícia. Um dos mortos é José Francisco Lumes, conhecido como Zé de Lessa, um dos criminosos mais procurados da região nordeste do país. Zé de Lessa será apontado como o líder da quadrilha especializada em ataques a bancos em pequenas cidades. Ações que ficaram conhecidas como Novo Cangaço. No início da semana, a quadrilha tentou roubar um carro forte nesta rodovia em Mato Grosso do Sul. Os criminosos não conseguiram roubar o dinheiro, mas incendiaram o veículo e fugiram em direção ao Paraguai. O dono da chácara, usada como esconderijo dos suspeitos, também foi preso. E a gente traz esse caso aqui porque já mostramos diversos bandidos presos ou mortos aqui em Sergipe que faziam parte do bonde do maluco, que estava já ingressando no interior de Sergipe, causando diversos crimes aqui na nossa região. E graças a denúncias e também do trabalho integrado de várias polícias, a polícia Sergipano também participa dessas ações. O Zé de Lessa foi localizado e morto lá na fronteira com o Paraguai. Então, coronel, a gente sabe que esse combate ao crime organizado, o Zé de Lessa é bastante conhecido e há muito tempo a polícia estava à procura dele. Ele foi localizado graças à denúncia anônima e é outro ponto que a gente sempre reforça aqui da participação, da informação da comunidade para que crimes possam ser elucidados ou bandidos presos. Sem dúvida, Diego. A população é fundamental para o trabalho de polícia. Ou seja, através do 181, a população pode e deve denunciar. Não tenha preocupação de ter que se identificar. Essa ligação vai ser anônima, passe as informações para que ela possa ser catalogada, trabalhada e a polícia possa agir. Na questão dessas quadrilhas especializadas que vêm cometendo crimes no Brasil de um modo geral, elas atuam em todos os estados. Então, bandidos que sejam da Bahia, de Sergipe, de Alagoas, de qualquer estado, eles se reúnem e acabam praticando esses crimes maiores. O que ocorre é que as polícias hoje têm uma integração maior. Os núcleos de inteligência têm conversado com maior frequência e repassado as informações. Isso facilita a atividade policial com a troca de informação, com os planejamentos e com as operações em conjunto, no intuito de localizar e fazer com que realize a prisão desses elementos. Na maioria das vezes, o confronto é inevitável com a polícia, porque eles não querem se entregar, querem ainda a tentativa de fuga. Por isso, ultimamente, temos registrado alguns desses confrontos no Brasil de um modo geral, que o trabalho de inteligência está sendo realizado, indicando qual é o local onde eles estão omiseados, escondidos, e a polícia, ao realizar o cerco, na maioria das vezes, é recebida a tiros. E só resta para a polícia uma ação mais enérgica, que na maioria das vezes traz a neutralidade desses elementos que praticam. No caso de Zé de Lessa, conhecido em todos os rincões do país, ele vinha cometendo assaltos em todas as modalidades. E já dito anteriormente, os roubos que são cometidos contra agências bancárias ou instituições financeiras, de um modo geral, na maioria esse dinheiro está sendo levado para o tráfico de drogas. Com isso, representa-se a localização deste elemento próximo da fronteira, para que pudesse fortalecer o seu intento, que seria o tráfico de drogas. Obrigado, coronel, pela participação. Ótima noite para o senhor. Obrigado. Obrigado.